Olá, eu sou Ismael e estou aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para maquilhagens de Halloween. Todos os produtos que eu vou usar são produtos que eu tenho aqui em casa, portanto eu não comprei nada, quer dizer, eu comprei-os, mas já há algum tempo atrás e vou utilizá-los agora na Halloween. Por exemplo, provavelmente vocês vão me ver utilizar batons na cara, mas é simplesmente para vocês maquilharem para Halloween, para saírem e isso. Eu acho que vai ser uma cena engraçada, não é nada de maquilhagem profissional e eu também não sou muito para a maquilhagem, mas vou tentar fazer algo que fiz para vocês em vários estilos. Portanto, eu espero que gostem e olha o que eu vos vou dizer lá lá, Luninha. Luninha vai dizer lá lá vocês. Luninha, dizer lá. Vai dizer lá vocês. Portanto, espero que gostem das maquilhagens. Pronto, malta, este comentário vai ser muito estranho porque eu não tenho muito a dizer, não sou pró, é maquilhagem. Eu tenho o meu cabelo e tirei a maquilhagem toda que tinha na cara, neste caso era rímel e blush, tirei tudo o que tinha na cara naquele momento e depois comecei a passar base. A minha base é um bocadinho mais clara que o meu rosto, então se eu meter bastante, então fico mesmo bastante, bastante clara. Portanto, eu comecei a aplicar a base na minha cara toda e também um bocadinho por baixo do pescoço, comecei a aplicar a base. Depois de ter acabado a aplicar a base, eu comecei a delinear, comecei a delinear os taços pretos e pintei com um eyeliner que tinha, um restinho de eyeliner que tinha, que tinha comprado há muito tempo atrás, como isto é material que eu já tinha. E depois, só comecei a meter cores à volta da minha cara. Isto não é uma maquilhagem profissional, atenção, é só para dar assim um bocadinho de glamour ao meu especial de Halloween, não é? Não sei fazer risos destes. Comecei a aplicar um bocadinho de glitter, tenho umas canetas de glitter que me deram há uns anos atrás e aproveitei para usá-las, porque não, nem? Depois fiz as bolinhas no nariz e uma de canelado do olho, umas bolinhazinhas e apliquei brilhantes nas bolinhas também, porque, é pá, dá um brilhozinho, não é? Depois delineei um risco preto à volta da minha boca e meti um batom roxo, porque a maquilhagem vem à base dos rosas e roxos. Até que isto não é para rapazes, mas peço desculpa. E, já, comecei a meter um bocadinho de blush à volta da minha cara para dar um bocadinho de cor. E aqui vai o resultado final. Ok, ok, a música foi um bocado creepy, mas eu acho que até ficou giro à maquilhagem que fica, tipo assim, um bocadinho mais perto. Ficou muito fofa e dá para ir para as suas partes. Retirando a maquilhagem, vamos para a segunda cena. Pronto, segunda maquilhagem, não sei porque tem segunda cena. Vamos nós para a segunda maquilhagem. Vamos aplicar a base outra vez, incluindo os lábios para ficar branquinhos e apliquei, tipo, umas cores assim, tipo, parecia nóduas negras, que não está nada igual, mas parecia nóduas negras e comecei a aplicar o fake blood. Está inspirado no só, nas vítimas do só. Acho que ficou giro. E ok, este é o final. Eu acabei por retirar o meu fake blood todo e a seguir dividindo-me amanhã. Não sei que é que isto ficou sem áudio, mas eu gravo por cima e não tem nada a ver com o que eu estou a dizer, portanto, olhem para mim a falar ali sozinha, pareço uma meluca. Mas não interessa. Eu usei Vampire Blood, se vocês quiserem comprar, eu comprei na Amazon. E já, estas foram as duas maquilhagens que eu fiz. Eu sei que não sou alta pro a maquilhagem, sim, mas tentei dar o meu melhor, acho eu. Mas, é, se vocês quiserem mais vídeos destes, não esqueçam de deixar o bom like e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.